Portanto senhoras e senhores que acompanham o canal O Paraíso neste momento, cavaleiros de Amazonas passam de frente a igreja matriz de senhora Santa Ana, padroeira da cidade de Santana do Ipanema em Alagoas. E os senhores e as senhoras estão assistindo com exclusividade imagens da cavalgada realizada em Santana do Ipanema, Alagoas. Neste momento, cavaleiros de Amazonas saem com destino ao povoado da camuxinga dos teodosos. O que é minha caia? O que é choque que eu falo do amigo Ivan? Acacem no motopeia esta. Que eu digo a vocês, é um homem que vem e que merece crescer na rua que o sujece. Junto, também a sua esposa que acaba de me autorizar aqui e tem que chegar na loja esta semana. Que vem o anúncio. Primeiro, vamos ver aqui, amigos. Vamos para a palavra geral para a gente fazer a comemoração final. Com a minha mão, vamos abraçar um, até o outro. E pedir adeus que cabe com esse corona. É demais, homens. Mas a gente precisa me ver. Mas a gente precisa me ver. Precisa me trabalhar. A gente precisa me ver. A gente precisa me ver. Amém. Aplausos 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 Obrigado. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado. 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 Obrigado.